Ok pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com o nosso gado de gadinho leiteiro, gente, a minha gaca leiteira vou levar na verdade lá para o curral separar os bezerros da mãe para amanhã nós tirar um leite mas não é sobre o gado leiteiro que eu vou falar mas mostrei para que? para que as pessoas, quando eu estiver falando sobre o corte alguém que por acaso entra no meu canal agora e não sabe um pouco sobre a nossa história, entender que eu não vivo só apenas do gado de corte antes eu vivia, apenas da recria e engorda depois passei a mexer um pouco, não vou nem dizer vivi mas eu mexi um pouco com a a cria, somente cria e fiz uma pré-migração ou integração ali com a cria e leite, cria somente cria, cria com leite e hoje além de cria e leite produzir leite, eu digo cria e leite porque aqui nós temos um bezerro e tem o leite, tá gente? Além de nós estar mexendo com isso, eu começando a mexer agora com o que? com a engorda novamente, tá? então aquele gado que era só para cria estou começando a trazer, trouxe ontem já há oito, oito vacas umas bezerras também e já botei lá para baixo para que? para nós engordar gente, então agora eu vou começar a engordar e por isso eu vou fazer as contas para vocês nós conseguimos ganhar fazendo do mesmo jeito que eu fazia antes agora as pessoas já me pediu para me fazer esse vídeo novamente dizia, faz aí o vídeo igual era antes, fazendo aquelas contas mostrando quanto que nós conseguimos ganhar hoje na atualidade com a recrie, com a engorda depois eu vou mostrar gente, porque daqui para frente eu vou estar mexendo com a engorda a única diferença é que agora eu não vou fazer a engorda da bezerra não vou comprar a bezerrinha e vou deixar inicialmente não, inicialmente eu vou mexer com quem? com as minhas próprias vacas aquelas vacas que estavam lá parindo eu vou retirando os bezerras e vou trazendo para engordar mas em seguida eu já posso entrar quando eu for vendendo elas, já posso ir comprando bezerras e trabalhando o mesmo sistema de engorda de recria e engorda que eu fazia antes então por isso que agora eu vou começar a mostrar para vocês e já fazendo a conta para que vocês vejam a lucratividade que nós conseguimos ter fazendo o mesmo sistema que eu fazia antes o mesmo manejo porém talvez eu não consiga fazer o mesmo manejo que antes por quê? porque agora eu estou com as minhas vacas leiteiras e de vida eu estar com essas vacas leiteiras eu não consigo, a minha terra por exemplo não suporta a mesma quantidade de animais que se suportava antes eu trabalhava aqui com 50 animais de corte e hoje como eu tenho aqui pelo menos aqui dentro do curral, vamos dizer assim gado parecido, chama dentro do curral aquele gado que está ali tirando leite de 10 a 12 solta, sem bezerro, desmamada nós vamos ter média de 8 a 10 então é só média de 20 vacas pelo menos eu não tenho exatamente a conta eu estou fazendo ainda as leiteiras então de repente posso estar com 20, com 25 posso estar com 15 então eu não tenho mas enfim, nós temos aí pelo menos uma média de 20 eu vou manter aqui então por isso eu não vou poder rodar 50 animais aqui dentro mas de qualquer forma eu vou engordar uma quantidade e a minha conta vai ser o que? exatamente em cima de 50 animais e quanto você vai comprar qual é o valor que você precisa para comprar essa quantidade de animais e qual é a lucratividade que você vai ter e como que você vai fazer esse manejo, tá gente? quem acompanha meu canal sabe desde o começo como que era o meu sistema como que era o meu manejo para obter uma renda mensal com a recria e engorda que era criando 48 animais e vendendo 4 por mês e durante os 12 meses daria os 48 animais, tá? e nos 4 que nós vendemos por mês foi onde eu encontrei a renda na época de 2 mil reais que eu ganhava 500 reais por cada cabeça 500 1.000 1.500 2.000 e hoje nós conseguimos ganhar quanto? mais de 4 mil reais por mês, gente então vamos aqui para as contas para vocês poderem entender que de fato nós conseguimos ganhar mais de 4 mil reais por mês fazendo o mesmo manejo que eu fazia antigamente criando da mesma forma somente a pasto quase, quase sem custos e sem gastos e já deixando, tá? é... avisado logo mais, tá? em seguida nós traz novamente um vídeo atualizando qual que seria o nosso gasto hoje qual que seria o nosso gasto hoje na época fiz vídeo também mostrando qual que seria o nosso gasto então, esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeo atualizado sobre como ganhar mais de 4 mil reais por mês com o nosso gado de corte bom, então vamos aqui para a conta, gente hoje em dia aqui na minha região nós compras bezerras, tá? bezerras assim como eu comprava antes bezerra desmamada bezerra após desmama na média de 900 reais ou até mil reais, tá? e essa bezerra leva-se ali da mesma forma que eu trabalhava antes somente a pasto é... entre um ano até um ano e meio então hoje para me facilitar nós vamos fazer as contas assim, ó ela vai dar 10 arroba até um ano, tá? e até 6 meses depois de 6 meses ela vai estar dando 11,5 estou fazendo essa diferença que antes eu não fazia, tá? antes eu fiz toda ela com a média de 10 arroba hoje nós estamos mudando um pouco uma bezerra quando ela passa ali de seus 6 meses além das primeiras, né? as primeiras começaram a bater com um ano quando for com um ano e meio aquelas que não foram abatidas ainda vai estar dando 11,5 6 meses quantas bezerras tem ficado? bom, gente se com um ano tu começar a bater 4 por mês com 6 meses tu vai ter abatido 24 então se tu tem 48 quer dizer tu... então tem mais 24 para abater então até é... um ano tá? tu está abatendo ou melhor, a partir de um ano tu está abatendo ela com 10 arroba depois de um ano tu está abatendo ela com 11,5 pelo menos e eu estou falando isso com o quê? por quê? porque mais uma vez, gente na prática, né? eu estou aqui com 15 15 não, 10 bezerras de de parceria aonde em novembro do ano passado do outro ano nós fizemos uma parceria aqui no YouTube tá? e o pessoal que está acompanhando o nosso canal sabe disso aí hoje já passamos de um ano ela já tem no Vila Ali já com 10 arroba né? e já tem e quando for daqui a quando completar aí um ano e seis meses vamos dizer que são os 18 meses tem delas que vai estar passando de 11 e meia tá? então por isso mais uma vez na prática eu estou botando essas contas e sem medo de estar errado então vamos para a conta aqui ó 10 arroba começando a fazer o abate após um ano de cria vezes quanto o valor da arroba o valor da arroba que na nossa região hoje está 190 chega-se também até 200 e está oscilando aí um pouco né? 190 e 200 então nós vamos fazer pelo preço mais baixo como sempre eu nunca faço as contas pegando os valores mais altos e sim os valores mais baixos para nunca correr o risco de criar uma expectativa e depois não ser aquilo que a gente espera né? 10 vezes 190 igual 1.900 reais menos os mil reais da bezerra 900 reais de lucro aí agora é depois de um ano e seis meses são 11,5 vezes tá? os 190 que dá 2.185 menos os mil reais de novo né? 1.185 mais os 900 reais que nós tínhamos acabado de fazer a conta aí e dividido aqui por dois né? pra que isso? pra nós chegar a média qual que é a média? né? porque vai levar praticamente dois anos pra nós concluir esse abate até um ano e meio estamos abatendo com 10 depois de um ano e meio estamos abatendo com 11,6 é lógico que não é essa mudança não é assim né? repentina essa mudança de tamanho de peso de lucratividade mas ela vai degradativamente aquela meio que uma escadinha vamos dizer subindo a cada mês mas pra facilitar nós fazemos isso aqui divide por dois e tá aqui encontrada a média tá? de nossa lucratividade né? uma pela outra vai estar saindo 1.400 1.042 reais e 50 centavos vezes de novo agora vezes quanto? vezes 4 por quê? porque são abatidos 4 animais por mês então dá 4.170 reais 4 animais por mês que vezes tá os 12 meses é dá 48 animais era assim que eu fazia e é assim que eu pretendo tá? fazer de novo se não trabalhar com 48 trabalhamos então com 24 e vendemos então 2 por mês se não vender não trabalhar com 24 trabalha com 12 e vende-se uma por mês tá? então aí você faz a conta do jeito que você quiser a única a única coisa que você tem que entender é que nós comprando então a mil reais cada bezerra toda vez que tu vender no caso das 4 tu tiras tá? o os mil reais pra fazer a compra novamente né? e o que sobrar é lucro então os 1.900 com 10 arroba né? 900 foi lucro tá? no primeiro mês né? já quando ela tá 11,5 o lucro já aumentou pra o lucro já aumentou aqui ó pra né? tirando aqui novo pra 1.185 tá? e hoje se eu fosse mexer se eu for mexer na verdade termineu pegando um gado um pouco melhor e talvez nem só dá apenas 11,5 tá gente? pelo contrário provavelmente eu vou tá vendendo esses animais com 12 arroba né? o 12,5 13 arroba esse é o mínimo se nós trabalhar com um animal bom animal de desenvolvimento mesmo somente a pasto tá? mas qualquer animal que ficar média de ano e meio né? dentro do pasto vai tá dando essa quantidade agora imagina se for 12,5 as novilhas nelore é um gado bom um gado de desenvolvimento que na verdade eles chegam ali a 14 arroba ou passam e por isso eu tô botando a média de 12,5 porque tem animais maiores e animais menores 12,5 vezes tá o 190 daria 2.300 menos quanto? mil reais pois nós conseguimos bezerras boas a mil reais tá gente? bezerras boas a mil reais então daria o que é aqui ó de lucro? 1.350 imagina se você conseguir começar a vender com um ano e meio tá? isso aqui seria o que? vezes 4 daria 5.500 reais ao mês gente e pra que isso aconteça e torne-se algo permanente ali contínuo direto né você precisa então toda vez que fizer o abate de 4 repor mais 4 então é assim que eu fazia de 2014 até 2018 e pretendo novamente fazer se eu não mexer não der conta de mexer com 48 animais ao ano mexo com 24 tem uma média de 20 vacas leiteira e eu posso trabalhar com 20 animais solteiro né ou até mais desde que se de repente eu for trabalhar um pouco com aluguel quando é nesse sistema de trabalho gente dependendo da situação o aluguel compensa tá? dependendo né o preço que você achar o aluguel sempre trabalhei com aluguel e nunca tive prejuízo tá? da forma que eu trabalhava agora da forma que eu tô mexendo hoje não tá? o aluguel me dá prejuízo pois as vacas de cria elas não se ficar deixando elas o tempo todo lá sem saber se elas estão parindo se não estão parindo dentro do prazo aí sim dá prejuízo né se também eu comprasse vacas paridas e apenas botasse lá elas não me dariam prejuízo elas já entrariam o bezerro pagando o próprio aluguel dentro do prazo ali até a desmama dele né mas na verdade tá? eu nem tenho certeza se caso quando eu acabar de vender as minhas vacas paridas se eu vou voltar a comprar a bezerra pra fazer aquela recria e engorda que eu sempre fiz talvez eu eu compre vacas magra talvez eu compre grado já adulto ou nuvilhas então eu não tenho certeza se eu vou mexer com a recria e engorda fazendo a engorda da bezerra porque já fiz vários vídeos falando e mostrando que a bezerra até seus 7 8 meses não divide sim de pastagem após a desmama ela não tem praticamente desenvolvimento tá? então até seus 7 8 meses em vez de eu ficar esperando um animal ficar se recuperando de desmama iniciando ali o seu desenvolvimento eu já estou pego um animal desse com 4 meses ele está pronto tinha até uns companheiros aí me perguntando Ziel tu não acha o que você acha pegar a vaca magra pra engordar ótimo gente ótimo assim como eu já vou dar início com as minhas vacas pois eu vou trazendo é vaca que tem lá tem algumas nuvilhas também tem mas eu vou trazer lá é vaca a nuvilha na verdade é mais a de parceria lá não tem nuvilha tem bezerras lá algumas bezerras então já que eu vou dar início com as vacas eu vou ali na prática logo mais eu trago o vídeo pra vocês 4 meses aí no máximo 3, 4 meses eu já tenho animais abatendo somente a pasto caso eu entrar com a suplementação um pouco de de um proteinado um proteico uma coisa parecida elas vão abater aí dentro de 3 meses 90 dias mas não tenho certeza que eu faço isso e aí eu já trago o vídeo pra vocês mostrando na prática o desenvolvimento qual que é o ganho de peso que elas teve ali nesses últimos dias não ganho de peso exatamente porque eu não peso pra entrar com elas aqui mas eu tenho mais ou menos noção do que ela estava dando e o que ela vai dar no final então eu vou trazer vídeo pra vocês na prática mostrando e eu de acordo com a situação se eu ver que isso é lucrativo bem mais do que a recria e eu acho que eu acho não é com certeza é mas eu vou ver na prática e ver ali fazer as contas pra nós ver então talvez eu dê continuidade buscando vaca a questão é aonde comprar vai ter que ir pra leilão é mais longe enfim meio complicado um pouco diferente das bezerras que eu comprava por aqui as bezerras eu comprava por aqui mas talvez eu nem compre mais bezerra também por aqui eu vou buscar lá pra quê? pra pegar um animal de maior qualidade que são animais nelores aqui não tem aqui é só animal de vacas leiteiras que era o que eu mexia antes e era bom na época por que que era bom? eu fiz vídeo explicando porque eu abati com 10 arroba da forma que eu fiz a conta pra vocês e hoje eu não quero mais abater com 10 apesar de eu ter feito conta dessa forma eu quero abater animais que eu já até comentei aí no vídeo acima de 10 então eu não quero iniciar com 10 eu quero iniciar com 12 com 12 com 13 e fazer abate daí pra cima de ano se não precisar de entrar com um ano no abate eu espero pra um ano e meio pra iniciar com um ano e meio é lógico se iniciar com um ano e meio não é dividido então pra 12 seria dividido pra 18 meses dá uma certa diferença aí mas é o que eu pretendo depois eu trago o vídeo atualizado pra vocês e mostrando a lucratividade tá ok gente então tá aqui já tá quase que escuridando e eu vou prender a minha vaquinha leiteira pra tirar os bezerros pra um lado vaca pra outro pra amanhã nós tirar um leite então gente obrigado a todos vocês se Deus quiser logo mais nós estamos trazendo mais vídeo na prática da nossa nova lida não vou parar com leite tá gente não vou parar com leite o leite vai continuar e vou continuar com essa outra atividade também tá obrigado a todos vocês gostando do vídeo deixa um joinha pra nós se inscreve no canal ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos obrigado a todos e até o próximo tchau 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 tchau